Oi gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje assim, eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer em alguns minutinhos. É o seguinte, hoje está fazendo muito frio aqui nos Estados Unidos e está tendo uma tempestade de neve. Então, lá fora a neve já está bem alta e eu sei que tem muita gente que acha que a neve é linda, eu também acho, a neve é linda. Quando ela está caindo, ela é realmente linda, branquinha, mas é o seguinte, o frio é demais. Só que quando a neve cai, a gente tem que fazer uma série de coisas que a gente não quer fazer, principalmente porque está ventando muito lá fora e está muito frio. Mas assim, eu quero levar vocês para ver o que a gente faz quando a neve está caindo. Eu vou começar a limpar a neve, vou abrir a porta aqui da minha casa para vocês verem como que já está lá fora, tá? Mas aqui eu já coloquei uma roupa aqui assim, toda velhinha, porque eu vou limpar a neve, então a gente não tem que estar arrumada nem nada. Agora eu vou prender meu cabelo, vou colocar um cachecol, vou colocar um gorrinho e mãos à obra. E eu quero levar vocês para poder acompanhar isso comigo, tá bom? É curioso, é divertido e é muito gelado. Então, estou pronta, gente. Estou pronta para a batalha e vou levar vocês comigo. Vamos lá? Vamos ver como é que está aqui fora? Olha só, quando a gente abre a porta, a gente já vê que a neve está bem aqui na porta, ó. Já está entrando para dentro de casa, tá vendo? É isso que deixa a casa da gente suja, imunda, bagunçada e realmente, às vezes, quando neve é demais, não tem nem como entrar dentro de casa. Olha, já está bem, já está bem aqui assim, tá vendo? Ops! Está vendo? Está muito bem, a neve está vindo aqui no olho, está difícil. Quando ela cai, ela fica soltinha assim, ó, está vendo? Parece sal. Ela é realmente linda. É assim que a gente faz o boneco de neve, quando a neve está assim, desse jeito, ó. Isso é muito gostoso, mas limpar não é. Olha aqui na frente, está vendo? Já está tudo cheio, ó. Aqui, está vendo? Passou um carro lá na rua limpando agora, porque passa carro toda hora limpando. Aqui, gente, é um jardim que tem na frente da minha casa, está todo coberto, ó. Por isso que as plantas morrem todas, está vendo? Não tem nada a vir nessa época do ano. As árvores secam, fica assim, desse jeito. Aí, ó, aqui ela já está quase que chegando no joelho, né? Porque no que venta, ela dá aquela montanha, assim. Aí, tá. Aqui é a frente da minha garagem. Ainda bem que eu tenho garagem coberta, porque os caras que vão lá dentro, aí não tem muito problema. Mas, de todo jeito, tem que limpar aqui, entendeu? Aí é o seguinte, cada um limpa a frente da sua casa. E ali no meio, né, tem um caminhão que vem limpar pra gente. Mas olha só. Ao invés de usar coisas de decoração que eu amo, ao invés de usar maquiagem, ao invés de mostrar roupas lindas, sabe o que eu vou mostrar pra vocês? Isso. É o que a gente precisa pra poder limpar a neve. Realmente, eu não gosto muito não, viu, gente? Mas tem, olha só, porque não tem quem faça pra gente. Aí a gente tem que começar assim, ó. Tá vendo? Ó. Só que, ela não vai parar de cair. Ela vai continuar caindo o dia inteiro. Então, ainda vou ter que voltar aqui umas quatro, cinco vezes. Porque ela começou a cair, tem umas quatro horas e meia, mais ou menos. E já caiu umas dez índias de neve. Já vai continuar caindo muito mais. Aí, olha só. Tá vendo? Ó. Eu tô limpando aqui. E o vizinho tá limpando ali na frente. Mostra pra eles, o que o vizinho tá mostrando ali na frente. Tá limpando. Ok, gente. Como eu só dei umas dez pasadas até agora, eu provavelmente vou ter que dar mais ou menos umas mil. Então, já vai demorar muito tempo aqui pra eu conseguir limpar isso. Então, eu vou dar uma pausa no vídeo. Já tô cansada. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Vou limpar aqui a entrada da casa primeiro. Porque senão, vai levar esse sujeiro todo pra dentro de casa. Aí, depois eu vou limpar aqui o meio da garagem. Aí, eu volto e mostro pra vocês como tá ficando, tá bom? Espera um minuto que eu tô voltando. Vai, gente. Eu vou... Talvez a filmagem nem vai ficar boa, porque o vento faz muito barulho. Mas eu quero mesmo é que vocês acompanhem as imagens, tá? Mas, gente, então é isso. A gente já deu uma limpada aqui na porta da garagem. Eu acho que dá pra segurar mais duas horas. Aí, depois a gente volta e limpa tudo de novo. A neve que tava aqui, a gente jogou lá no meio, que é onde o caminhão vai passar. A gente jogou ali pra lateral também. Olha só a situação, gente. Quando eu tava com um pouquinho de delineador, meu rosto tá todo borrado. Agora, aqui do lado da casa, isso eu queria mostrar rapidinho antes que eu terminasse a filmagem. Olha só como é que fica. Aqui a onda tá bem alta, porque o vento vai sofrer e ela vai juntar também. E aqui do lado, olha só, gente. Olha como é que ela tá alta aqui, olha. Aqui ela já tá, ó. Tá vendo? Tá aqui no joelho. Ela tá bem alta. E só levou durante cinco horas. Já vai levar por mais ou menos até amanhã, uma hora da madrigada. Então, vai dobrar o seu corpo. Vai ter muita neve pra limpar amanhã. A única coisa gostosa disso é que a gente pode fazer uma hora da madrigada. E agora, como vai ser o caso, o problema da porta eu não vou fazer. E quando eu subir, eu vou preparar um chocolatinho delezinho e comer com os biscoitinhos da madrigada. Isso tudo pra poder, né, compensar esse trabalho duro que a gente acabou de fazer. beijo e até a próxima. Tchau, tchau.